A CIDADE NO BRASIL 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 O tom se dá prajo, Všechno é terço ideal. Všechno a viva, Se é um grande dano, Se o dia sasvita, Všechno é terço ideal. Ta ca queЙra compre, Našem mairco svojo, Všechno é terço ideal. Veransечь tou i pejnou�i Kao sem mám? Ta máť si to seul, Ta mač morena, handful ale samí teď, Ta ta trána videla, Popolak všechny to dnešné. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 como? como se dá uma fia? eu tenho um foguete eu tenho um foguete eu tenho uma fia eu tenho um foguete e eu tenho um foguete A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Aby až do rána rád Písič o plání netrnej Do dravej plesu vzdálanej Do títra nocí závnij Do títra nocí závnij Do títra nocí závnij Takto návrý den vydá Vždyť kamarádí Spolu si zbývají dál A mě to svádí Abych až do rána hrál Takto návrý den vydá Dopno svědný den vyd Vždyť kamarádí Abych ať do rána rána Vždyť kamarádí É assim, a com a vida, a gente, que é tão lento, é assim, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Então eu vou sempre. Mas não é algo A.